Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária prenderam este jovem. Lá na rua São Miguel, ele estava traficando, trabalhando com a droga. Mostra aqui, Marquinhos. Mostra, Marquinhos, a droga aqui, Marquinhos. Essa droga aqui é oxi, balança de precisão, 24 reais, essa bolsa que disfarçava, aquela linha para pesar, amarrar aqui os papelotes, um celular que era o Disque Droga. Isso aqui, já foram pessoas que deixaram lá, pegaram droga e deixaram como penho. E aí ele botava nessa bolsa aqui para disfarçar, para não chamar a atenção dos policiais. Mas os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária, passando pela Betânia, pela rua São Miguel, chegaram e viram na zona centro-sul, que tinha um jovem, jovem aqui, Deixa eu chegar nele aqui, ver se ele fala alguma coisa com a gente aqui. Há quanto tempo você está no tráfico de droga? Quer falar alguma coisa? Quer se defender? Faz tempo que você está nessa corrida? Você já foi preso antes? Fala para a gente se defender aqui. Pergunta dele lá, pô. Não, eu estou perguntando de você, que você tem mais informação. Não, não estou falando da mão. Ele não quer falar, é o direito dele, mas cabe a ele não falar. Mas a oportunidade foi agora. Está sendo flagranteado aqui no primeiro distrito integrado de polícia? Vai ser por tráfico de droga. Aqui é a OX. Aí tem aqui a linha, olha, ele colocava aqui. Aqui tudo é um preparo para levar até o consumidor a droga. A bolsa aqui, olha, eu estava aqui dentro da bolsa. Ninguém percebe, o cara é normal. Mas os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária já tem que elifar. Já tem aquela forma de trabalhar e perceberam que ele estava com droga. Imediatamente fizeram uma abordagem. É o famoso 234 que eles fazem ali, a viatura. E simplesmente encontraram essa quantidade de OX, a balança de precisão. E o disco de droga, o cara ligava. Alô, tem droga aí? Tem. O que é OX? Vem buscar, estou indo aí. Aí ele ia lá, pega a pesa, amarra, está aqui a linha, olha. Isso não é para papagaio não, isso aqui é para droga mesmo. E nem para costurar roupa. É para enrolar o saquinho, que aqui está o saco. Está aqui no saco. E aqui mais ainda, olha. Aí enrola, entrega para o cara. E aí ele vai fazer sua parada. Mas para ele hoje a casa caiu. Aqui no primeiro distrito integrado de polícia. E ele está sendo flagranteado e ficará à disposição da autoridade policial.